2 minutos está gravado Entre discussões e gargalhadas É a ti amigo Ferra Que te dedicamos a esta marcha Força nisso Temporal se fez até em junial Mas para arrebentar com o quê? Com tudo Estás a pensar em quê? Em tudo Para te ensaiar-se a quê? Entre o medieval Confusão está tudo cheio de tensão Estás a ver isto ou quê? No surto Estás a falar do quê? E bom Sabes quem está aí ou quê? O carnaval Onde é que eu estou? Estou perdido e todo é Diz que não há pai para ti Nem para mim Nem para a gente Não vou parar Estás bem por causa Ando à frente Se não mais podes Que é sempre assim É claramente Onde é que eu estou? Estou perdido e todo é Diz que não há pai para ti Nem para mim Nem para a gente Não vou parar Estás bem por causa Ando à frente Se não mais podes Que é sempre assim É claramente Em 100 pontos Entrou-se Vendo a vale O fax Vou me dar Estás encharcado ou quê? Mais o mini Já não vejo nada ou quê? Abre a pistana Mas é Diz-me Estás perdinado Farias, o que é que estás a fazer, mel? Vais partir isto ou quê? O quê? Vais para o mochão Mas é É já Viz para dar tudo ou quê? O sim Terra malta é que é Onde é que eu estou? Estou perdido e todo é Diz que não há pai para ti Nem para mim Nem para a gente Já vou parar Estás de praça De frente Se não mais podes Que é sempre assim É claramente Onde é que eu estou? Estou perdido e todo é Diz que não há pai para ti Nem para mim Nem para a gente Já vou parar Estás de praça De frente Se não mais podes Que é sempre assim É claramente Onde é que eu estou? Estou perdido e todo é Diz que já há pai para mim Que é sempre assim Que é sempre assim Não vou parar, estás bem perrado, sai-me da frente Se não vais, pode esquecer para si, é claramente Quando é que eu estou, estou perdido e estou doente O risco já vai para mim, fia para si, que és para a gente Não vou parar, estás bem perrado, sai-me da frente Se não vais, pode esquecer para si, é claramente Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdizenda C Tens o blog do Carnaval